No vídeo de hoje iremos falar sobre a otiticanina, como reconhecer e principalmente como prevenir esta enfermidade. A otiticanina é caracterizada pela inflamação no ouvido. Embora as causas sejam diversas, convém ressaltar que ela causa dor, incômodo e quando não tratada da forma adequada, pode desencadear problemas sérios à saúde do seu animal. Algumas raças são predispostas a esta infecção, como Shih Tzu, Lhasa Apso, quando acometidas com dermatopatias crônicas, alérgicas ou atópicas. Outras raças, como Beagles, Cocker, Basset, por apresentarem uma orelha pendular, uma orelha caída, também são predispostas a apresentar esta infecção. Mas se engana quem acha que somente essas raças podem ser acometidas por esta infecção. Uma vez que todos os animais, todos os cães possuem um conduto em formato de L, todos então podem desenvolver uma otiticanina. Enquanto algumas doenças são causadas por bactérias e vírus específicos, a otiticanina pode ser causada por diversos fatores. A exemplo, infecções bacterianas, fúngicas, presença de ácaros, presença de pólipos no interior destes condutos, processos alérgicos ou até mesmo corpo estranho. Vale ressaltar também que a higienização, quando feita de forma inadequada, também pode levar a um quadro de otite. Tanto de uma forma excessiva, por remover as barreiras de proteção natural, deixando este ouvido mais exposto, quando feita de forma incorreta, por não remover as sujidades necessárias. Em qualquer caso, o importante é estar sempre atento ao comportamento do seu animal. Alterações como inquietação, balançar excessivamente a cabeça, coçar excessivamente esse ouvido, seja com a pata ou até mesmo arrastando-o no chão, dor ao manipular a orelha do seu animal, excesso de secreções ou até mesmo excesso de cerume no ouvido, e também cheiros fortes ao verificar o ouvido do seu animal. Em casos mais avançados da otite canina, poderá comprometer a audição do seu animal, comprometer o sistema neurológico, ou até mesmo necessitar de procedimentos cirúrgicos, como a ablação de um conduto. Por mais que já tenha sido instituída uma terapia anterior e seu animal tenha respondido bem a este tratamento, não significa que numa recidiva da doença, o sucesso terapêutico será o mesmo. Então, ao levar o seu animal, o veterinário irá verificar esta inflamação, verificar a presença de corpos estranhos e removê-los quando necessário. Em alguns casos, faz-se necessário a realização de exames complementares, como citologias otológicas, culturas com antibiograma e ou antifungiograma, ou até mesmo a realização de uma otoscopia. É possível prevenir, reduzir os riscos e as consequências de uma otite canina com cuidados básicos e simples. Por exemplo, sempre levar o seu animal para banho em pet shops e locais de sua confiança. Verificar se estão utilizando os protetores auriculares adequados. Quando der banho em casa, sempre utilizar os protetores auriculares ou algodão hidrófago, além de realizar a limpeza e secar completamente o ouvido do seu animal. Além desses cuidados, verificar sempre a presença de cerúme, secreções e odores excessivos nos mesmos. Nunca remover os pelos da orelha, pois estes constituem uma barreira de proteção do ouvido destes animais. Legenda Adriana Zanotto